A sequência de atropelamentos em plena rua Augusta, foi isso que aconteceu ontem aqui na capital. Estava rolando um evento para comemorar o dia do skate, lá na Paulista. O pessoal começou a descer Augusta, porque eles iam até o centro, aliás, onde ia ter show lá no centro. Mas daí um motorista invadiu a rua e foi derrubando o que tinha pela frente. Vamos dar uma olhada aí nessas imagens? Deixa eu ver aí. As imagens impressionantes ali, né, Rodrigo? O momento que o carro passa reto ali, já atropelando vários skatistas, né? O Guilherme Pimentel passou a noite na delegacia que investiga esse caso aí e vai trazer mais informações para a gente sobre essa ocorrência aí de ontem. Os atropelamentos foram registrados aqui no 78DP, nos Jardins. Segundo os organizadores do evento, pelo menos cinco pessoas foram atropeladas. O motorista do carro ainda não foi identificado. Tudo aconteceu ontem de manhã, durante o Go Skate Day, um evento para celebrar o Dia Mundial do Skate, que caiu na última quarta-feira. A ideia dos organizadores era concentrar os skatistas em frente ao MASP, a partir das 10 da manhã. Todos sairiam juntos meia hora depois até o Vale do Anhangabaú para assistir aos shows. Mas alguns participantes saíram antes, em grupos separados. As ruas transversais estavam fechadas e só podiam circular na Augusta carros do trânsito local e os skatistas. O motorista do carro preto ignorou a sinalização e seguiu atropelando quem via pela frente. Um telespectador gravou tudo do alto de um prédio. Este outro vídeo mostra um skatista sendo atendido pelos bombeiros. Este outro, que circula nas redes sociais, mostra um agente da CET acompanhando a descida dos skatistas. De repente, o carro passa na direção contrária. Repare que havia um rapaz em cima do capô. Nem assim o motorista parou. Que coisa, gente. É. Bom, a Sabina Simoná tem mais informações para a gente lá na delegacia no bairro dos Jardins. Bom dia. Bom dia, Sabina. Bom dia, Rodrigo, Jaqueline. Bom dia a todos. Bom, aqui foi registrada a ocorrência, como o Guilherme já adiantou para a gente. Mas o que acontece, esse caso vai ser encaminhado para o quarto distrito policial, que é a delegacia do local dos fatos. Essa delegacia que só funciona de segunda a sexta. Então, por isso, o caso registrado aqui. Bom, até agora, o que aconteceu? A polícia já conseguiu identificar pela placa, identificou a placa do veículo e conseguiu achar, enfim, o dono do carro. Mas o que não se sabe ainda é se o dono do carro é a mesma pessoa, é o motorista que, enfim, que atropelou todos aqueles skatistas na Rua Augusta. O caso foi registrado como lesão corporal culposa e fuga do local do acidente. Aí a gente perguntou para a Secretaria de Segurança Pública sobre um possível pedido de prisão desse motorista. E a SSP nos disse que, neste momento, os policiais estão tentando fazer de tudo para identificar o motorista antes de tomar qualquer atitude. Vocês viram aí nas imagens impressionantes que alguns skatistas ficaram feridos. Dentre as vítimas, um de 20 e outro de 30 anos. Uma das vítimas teve uma possível lesão na perna, foi levada para o pronto-socorro da Santa Casa, continua hospitalizada, essa vítima. A outra foi levada para o pronto-socorro da Lapa, mas já foi liberada. E ontem à noite, inclusive, um grupo, um pequeno grupo de skatistas e ciclistas acabou fazendo um protesto na Paulista, bem na esquina com Augusta, onde aconteceu o atropelamento. Eles levaram skates, bicicletas, pediam mais amor com cartazes e menos motor. Alguns manifestantes, inclusive, deitaram na pista, o que deixou o trânsito mais lento. E a gente, portanto, enfim, aqui em frente ao 78DP, esse motorista, por enquanto, não se entregou. Ele pode se entregar, segundo informações do pessoal que trabalha aqui nesse distrito, em qualquer delegacia da cidade. Rodrigo e Jaqueline. Agora é a hora da coragem, né? Porque aquilo ali, realmente, estava claro que a rua estava fechada para algum tipo de evento, a quantidade de gente que tinha ali, a imagem extrapola aí todos os limites do bom senso aí, não acreditava. Sem falar que não parou para prestar, né? Nem socorro e foi embora. Só de entrar no meio da rua e passar no meio de todo mundo. Daquele jeito, naquela velocidade. Quem tiver qualquer informação sobre esse motorista, pode ligar para o Disque Denúncia. Não é preciso se identificar, não. O número é 181. Olha o Sabina, qualquer novidade, chama a gente aqui. Olha o Sabina, qualquer novidade, chama a gente aqui.